A maior piscina do mundo, registrado no livro Guinness, está localizado no Chile, em San Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que um hectare corresponde a um hectômetro quadrado. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno na piscina? Nós sabemos que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Se a maior piscina do mundo cobre um terreno de 8 hectares de área, isso equivale a 80 mil metros quadrados. Então, nossa resposta é a letra E. Beleza? Espero ter sido claro na explicação e qualquer dúvida é só pôr nos comentários.